Agora, ó, uma coisa, todo mundo tem que concordar, a Jade fez esse BBB, ela jogou muito bem, por isso ela ganhou o título de Rainha do Lollipop. Ou seria Lolliflop? Achei a fã. Achei a fã. A Rainha do Lollipop. Eu sinto pronta. A gente tem que demonstrar a nossa força quando tá nós dentro desse quarto, pro Brasil. Então, é isso. Eu tô encantada. A partir do momento que a gente olhou um no olho do outro e falou assim, a gente vai jogar junto, é isso, velho. Você puxa pro paredão quem você vai enfrentar, né? Também tem essa, tem esse inteligente. Quem sai da casa hoje é você, Rodrigo. O que a gente tá entendendo? Tudo ao contrário. Agora vamos pensar só numa estratégia. Como a gente vai fazer? Então, quem sai? Quem sai hoje é você, Bárbara. Ela é a cabeça do Lollipop, ali. A gente tira e ela acaba. Será que vai dar certo essa semana? Quem sai hoje é você, Bruna. Como que o quarto mais unido não conseguiu se proteger no negócio tão simples? Larissa, em quem você votou, minha filha? No DG. Em quem vocês dois votaram? Na Jessie. Por quê? Porque foi minha culpa. A gente teria ganho se a gente tivesse seguido o combinado. Quem sai hoje é você, Larissa. Cara, é a terceira semana que a gente senta exatamente aqui. Acontece que agora sobra cadeira. Então, até o momento que a gente realmente fala, é isso e acabou, vai continuar acontecendo. Bora, eu e você no paredão. É isso, Lollipoppers. A gente conseguiu concluir uma estratégia. Se der certo, o 5 a gente pula na piscina e grita, chupa esse pirulí. Foi quase... Chupa esse pirulí. Chupa esse pirulí. Chupa esse pirulí. Chupa esse pirulí ainda. Mas olha, a gente preparou aí uma cerimônia de coroação à rainha do Lollipop. E a Lolliflop não foi por culpa dela, não, porque ela tentou. Gente, eu sou leal nas minhas amizades até o fim. A galera combinava e não cumpria. Meu fim é ótimo. Nem que seja o meu fim, então ganha a luz aqui, por favor. Luzes, luzes, muda esse clima de coroação. Esse clima, por favor. Luz rosinha, bem frufru. É, amor. Vem aqui para o seu foco de luz, Jade. Vamos coroar a nossa rainha do Lollipop. Aê, olha que fofo, gente. A coroa dela. Ah, gente. Mas está faltando um cedro, né, gente, para uma rainha? Ah, falta, está faltando. Cadê, gente? A gente quer mais coisas. James? Ah, nós temos o James, nosso garçom oficial do A Eliminação. Não, não. Muito bem. Por favor. O cedro da rainha. Ah, como não? Agora sim. E agora, Jade, você acha que com a sua saída o Lollipop, o Lollipop, quebra? Gente, eu agora, acabei de sair, quero acompanhar. Eu acredito que eles vão ou insistir e se unir, mas acho difícil porque acredito que a Laís possa ir mais para o lado do Gustavo. Ele, Vini e Islô, por serem o pódio deles, né, se juntarem mais. Mas a Islô também tem o Lucas, então acho que vai dar uma dispersada aí também. Agora, sem você, com você já estava complicado. Sem você agora, agora eu fiquei impressionado que ali no penúltimo paredão você tentou armar uma estratégia e aí o Eli e o Vini não fizeram o que combinaram, não votaram na Gé... Não votaram no DG, votaram na Jess. E você não ficou com... Não quis voar no pescoço de alguém, você só falou um TQP. Não, claro que ela quis, é louco. Não, mas ela se controlou. Mas é o que o Tadeu disse, soube liderar sem levantar a voz. Você tem que respeitar também a decisão do outro, porque eu fiz minha parte, não fiz? Você pode ser fiel e ter lealdade, mas você não pode esperar nem cobrar isso dos outros. Então foi algo que me machucou. Isso vale para a vida. Hashtag segura essa. Acabei de pensar em tudo que eu passei com você nesse último mês. Bruno, silêncio, por favor.